Salve, salve, galera! Beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar, galera, sobre a atualização de drivers no HiveOS. Tanto a atualização de drivers da AMD, quanto a atualização dos drivers da NVIDIA. Galera aí comprando as 3070 Ti, 3080 Ti, LHR... E essas placas, dependendo da versão do driver que tiver no seu HiveOS, não funcionarão direito ou funcionarão capengando. Então vamos ver como que faz para atualizar esses drivers com segurança e como atualizar. Então, como eu estava falando, o driver da AMD geralmente já vem junto com o HiveOS. Quando você instala o HiveOS, faz a imagem do pendrive, já vem o driver mais atual da AMD, de acordo com a imagem que você está fazendo. Já o driver da NVIDIA, é necessário que você faça a atualização dele manualmente. Então eu vou mostrar para vocês como se faz a atualização, tanto do driver da NVIDIA, quanto do driver da AMD. E o recurso que o próprio HiveOS tem, que facilita muito nesse tipo de manutenção e atualização de qualquer tipo que seja. Beleza? Vamos lá ver. Estou aqui na Franks RIG 02 e Franks RIG 01. Tenho as duas RIGs aqui e deixei elas especificamente para isso. Se perceberem na Franks RIG 01, eu já estou com o driver AMD 2040 da versão 5.110701. Mas o meu NVIDIA está no 46084, ou seja, eu acabei de refazer essa imagem justamente para testar esse driver novo, que o pessoal falou que estava dando problema na série 6, e eu percebi que esse problema foi resolvido com as novas atualizações do HiveOS. Então, atualizei, a minha 6800 está funcionando, recomendo a todos, não tem mais problema com a série 6 da AMD com esse driver novo. Mas o meu driver da NVIDIA está desatualizado. Então o que o pessoal fazia geralmente? Vinha aqui no flight sheet e dava unset current flight sheet, tirava o minerador. Existe uma forma correta que a própria HiveOS recomenda de fazer atualizações de driver, que é o modo de manutenção. Como funciona o modo de manutenção? Eu vou vir aqui nesse ícone, que é essa ferramentinha aqui, depois do AutoFan, e tem ali, ó, modo de manutenção. Eu tenho desabilitado, eu tenho com os drivers carregados e sem os drivers carregados, sem os drivers iniciados. Geralmente, como eu vou atualizar os drivers, eu vou fazer o modo de manutenção com os drivers carregados, porque eu vou atualizar drivers. Geralmente, sem drivers, é quando eu tenho uma placa de vídeo bricada, que eu não posso iniciar a driver dela e quero só gravar alguma coisa nela, ou fazer algo que não pode utilizar um driver no HiveOS por algum problema de IRQ ou de hardware que a gente possa detectar. Vou colocar aqui, ó, with loading drivers. Vou aplicar. Quando eu aplicar, ele vai aplicar a atuação e ali, ó, pode ver, FranksRig01 ficou com uma, né, modo de manutenção. Então, o que eu faço agora? Vou mandar rebutar a FranksRig e quando ela iniciar, ela vai entrar em modo de manutenção. Vamos lá. Enquanto estou rebutando a FranksRig01, vamos para a FranksRig02. No cenário da FranksRig02, é o contrário, ó. Eu estou com o driver 5.9.0325 e já estou com o driver da NVIDIA 46531. Então, eu vou utilizar para fazer outra coisa. Vou fazer a mesma coisa aqui nela. Vou botar o modo de manutenção com os drivers. Vou aplicar e vou mandar rebutar também. A FranksRig01 já reiniciou e ela já reinicia sem detecção das placas aqui do minerador. Ela não inicia minerando. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou atualizar o driver da NVIDIA. Lembrando, estou em modo de manutenção, está vendo lá? Está em modo de manutenção. Então, como é que eu faço? Se eu estivesse na rede minha, tipo, na mesma rede local da RIG, eu clicaria aqui no IP, que ativaria o Shell in a Box. Mas como eu estou na minha casa e a RIG está no meu trabalho, eu vou usar o famoso Hive Shell. Vou em Remote Access e Hive Shell Start. Vou abrir aqui o Hive Shell. Hive Shell. Ele vai abrir a telinha de gerenciamento, certo? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizar o driver da NVIDIA. Então, eu vou usar o NVIDIA driver update, né? E vou dar o Enter. Ele já vai verificar que o driver atual meu era lá, ó. Versão instalada 46084 e a versão atual é a 465.31. Então, ele está baixando o novo driver e vai instalar. Galera, quem tiver com 3070 Ti, 3060 Ti LHR, 3060 LHR, 3080 LHR e 3080 Ti, precisa atualizar o driver da NVIDIA. Esse driver 460.84 que vem na imagem do Hive OS, ele não está preparado para essas placas, porque quando foi lançado esse driver, essas placas não existiam. Então, você precisa atualizar, senão algumas placas dessas podem ficar funcionando como GA, alguma coisa, ou então não darem o hash rate ideal, beleza? Então, está atualizando. Ele já está fazendo a instalação do novo driver, né? E vamos esperar. Caju, eu preciso sempre atualizar o driver da NVIDIA? Não, não precisa sempre não, mas eu sempre dou uma checada ali no list, vejo qual é o driver atual, dou uma pesquisada para ver se tem alguma coisa no fórum do Hive OS, ver se tem alguma melhoria. Nesse caso aqui, eu vou atualizar porque o driver é muito antigo, né? E o driver mais novo, as atualizações dos mineradores, ah, o T-Rex melhorou performance, Gminer melhorou performance, eles funcionam em conjunto com o driver da placa de vídeo. E se tem um T-Rex lançado essa semana, ele foi com certeza projetado e programado para os drivers mais novos, não para os drivers mais antigos. E aí começam os problemas. Não atualiza aqui, atualiza ali, vai usar a minha RIG trava, minha RIG reinicia, meu minerador está... Pode ser isso também. Isso é uma forma de resolver o problema, tá? Um detalhe, quando chega aqui nessa parte, que é o adding to DKMS, essa é a parte mais demorada da atualização. Pessoal, não desligue sua RIG, não reinicie sua RIG enquanto estiver fazendo a atualização. Se você usa o RiveOS no pendrive, não é um pendrive 3.0 ou 3.1, é um pendrive 2.0, isso demora muito, tá? Então, vou falar para vocês, esperem essa atualização acontecer, se não, vocês vão realmente ter dificuldade se reiniciar enquanto está atualizando. NVIDIA Settings Reinstall Successful, você foi instalado com sucesso, está estartando os serviços, olha lá, Drive Installation Successful, ou seja, instalação do drive realizada com sucesso. Vou fechar o Hive Shell, vou parar ele aqui, lembre sempre quando você dá um Start, depois você vai dar um Hive Shell Stop, por questões de segurança, isso é muito importante, certo? E se eu olhar ali, o NVIDIA já está 46531, já está atualizado o driver. O que eu vou fazer agora? Já atualizei o que eu quero? Está funcionando? Vou desativar o modo de manutenção, olha lá, Disable, vou dar um Aplicar, belezinha, e vou agora rebutar a RIG. E vamos aguardar. Bom, pessoal, a RIG está iniciando, fora já do modo de manutenção, vou limpar aqui esses comandos todos que estão aqui na RIG, e vamos ver. Agora ele já vai entrar minerando, já botou há um minuto atrás, o minerador ainda não está ativo, vamos aguardar um pouquinho. Aí o minerador já começou a minerar, as 3060 Ti já pegaram o MegaHash, pronto. Todas as placas da Franks RIG 01 já estão minerando, com o driver mais novo da NVIDIA instalado, show de bola, sem problema nenhum. Beleza? Vou fechar a janelinha aqui, vou deixar aberta, vamos lá para a Franks RIG 02 para mostrar a questão do driver AMD. Bom, galera, estou aqui na Franks RIG 02, e na Franks RIG 02 o driver da NVIDIA está atualizado, mas o driver da AMD não está. Ah, Caju, mas por que está com esse driver antigo? Porque essa imagem minha foi criada há muito tempo. A imagem mais nova, que é a versão estável, que está disponível no site do HiveOS, já é a versão 5.11, tá? Então, mas por que eu tenho que atualizar? muitas pessoas estão tendo problema de RIG reiniciando, RIG travando, etc., com essas versões da série 6 e série 5 da AMD, porque os novos mineradores estão vindo com performances atualizadas, inclusive até a última atualização do HiveOS, que saiu essa semana, tinha, a penúltima, não a última, a penúltima, tinha lá melhorias de performance nas Big Navy e AMD. Tudo isso é baseado nos drivers novos, então você tem que manter isso atualizado, sim. Eu vejo muita gente, ah, a gente está ganhando, não se mexe, etc. Sim, se você não atualiza o HiveOS, não precisa atualizar o driver. Se você atualiza o driver, tem que atualizar o HiveOS. Se você atualiza o HiveOS, tem que atualizar os drivers, porque eles funcionam em conjunto, certo? Mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui, galera? Vou abrir o Hive Shell Start e vou fazer o comando de substituição do driver da AMD. Aí vem a questão, galera. Você pode fazer um upgrade como você pode fazer um downgrade, porque você baixa o kernel novo, você baixa todo o HiveOS novo junto com o driver, tá? Beleza? E o processo é um pouquinho demorado. Vamos lá. Vou fechar aqui. Pode ver que está em modo de manutenção. O nosso querido Shell aí na box. E aí, galera, eu vou mostrar para vocês o comando que a gente vai usar para a AMD. A gente vai usar o Hive Replace, certo? O Hive Replace. E aí eu vou dizer menos, menos list. Por quê? Porque ele vai me listar todas as versões de HiveOS existentes até o momento. Então, vamos lá. Listou para mim, ó. Eu estou com essa versão aqui, a última versão estável que vem, olha só, com o driver 46067 e a versão OpenCL 5.9. Era essa daqui, ó. Aí tem uma versão beta, uma versão estável, uma versão beta e uma versão estável. Vamos pegar a mais atual, que é a versão 205.6, certo? Ela já vem com o driver 46084 da NVIDIA e o OpenCL 5.11.0701. Quando eu atualizar isso, ele vai desatualizar meu driver da NVIDIA e vou ter que atualizar de novo. E quando eu atualizar o Del Comando aqui para atualizar isso aqui, o que ele faz? Ele baixa a imagem de 1 giga do site da HiveOS. Depois ele descompacta essa imagem no dispositivo ou no pendrive ou no HD, SSD, NVMe e faz aquela descompactação para os 8 gigas que o HiveOS usa. E esse processo vai levar aquele tempo de fazer o pendrive no Balena Etcher ou mais, porque eu estou fazendo download e instalação aqui. Então, se você não tem um SSD, se você não tem um HD ou um pendrive 3.1, que é o rápido, tem um pendrive 2.0 normalzinho ou pendrive da Multilaser como o nosso amigo Mike brinca, não faça atualização assim. Vá no site da HiveOS, baixe a imagem nova e com o Balena Etcher crie a imagem nova, porque isso aqui vai demorar horas se for um pendrive lento. Horas. Então, vamos lá. Vou fazer. O que eu vou fazer? Ele pergunta para mim, selecione a versão para instalar. Eu vou digitar o 1 e vou dar o Enter. Olha lá. Ele vai falar o que vai dar, vai fazer o boot, vai fazer tudo e sim, se eu quero instalar o HiveOS. Certo? Eu vou dar Yes e vou dar Enter. O que ele vai fazer? Ele vai parar os serviços do HiveOS e vai pegar a imagem lá. 1 giga. Ele vai baixar 1 giga da internet agora, galera. Então, galera, já baixou aqui a imagem de 1 giga e agora ela vai descompactar e remontar todo o HiveOS. você não perde as configurações de overclock, etc., porque essas configurações estão no rig.conf que vai ser atualizado automaticamente com essa nova imagem, beleza? Vai parando todos os serviços agora. Agora ele para tudo o HiveOS por completo. E agora ele vai fazer o processo de expansão da imagem para fazer o HiveOS, os 8 gigas que utiliza o HiveOS. 7.4, quase 8, né? Terminou de fazer a instalação, automaticamente ele já me diz que vai rebutar a máquina em 20 segundos. Então, galera, a rig re-ICO vocês podem perceber que duas coisas, o da AMD Driver já está com a versão mais nova, porém, o Nvidia Driver está com a versão antiga, né? Mais um detalhe é que tem várias atualizações disponíveis do HiveOS. Então, depois de fazer isso do driver da AMD que você baixa o novo HiveOS com a versão mais estável, que é o novo, você deve atualizar o driver da Nvidia de novo e atualizar o HiveOS para deixar tudo 100% novo. Vou mandar aqui atualizar o HiveOS. A versão do HiveOS atualizada, podem ver aqui, 10-08-21-2076, o 0-6-207, se quiser ler assim, está atualizado. Vou mandar reiniciar a rig e quando voltar vou atualizar o driver da Nvidia. Driver atualizado, HiveOS atualizado, driver da AMD atualizado, tudo que eu queria feito. desabilito aqui agora o nosso modo de manutenção e vamos rebutar a rig quando ela reiniciar, já vai startar minerando, se Deus quiser. Bem, galera, a FranksRig02 já reiniciou e eu tive que fazer um pequeno ajuste de overclock porque eu estava testando um overclock alternativo nas 6700 e esse driver 5.11 da AMD ele também mudou um pouco do undervoltage, do core undervoltage das AMD. Então, eu tive que subir um pouquinho a voltagem delas para elas não ficarem reiniciando e isso dá para você ver pelo próprio navegador. Então, estabilizado, tudo minerando, tudo certinho e atualizado como tem que ser. Agora, é acompanhar essa mineração, ver se vai estar tudo certo e aquele negócio, se por acaso começar a reiniciar, começar a ter problemas, eu vou fazer o downgrade, vou fazer o quê, né? Então, esse é o trabalho nosso, é levar para vocês as mudanças, as melhorias e talvez, né, as complicações de uma atualização. Mas está show de bola, tudo funcionando, os mega hash estão ok como estava antes, uma coisa que eu percebi é que nesse driver novo da AMD o consumo delas diminuiu, diminuiu em torno de 5 watts cada placa, estava fazendo 104, 103, 102, está fazendo 93, 99 e 100. As placas estão bem legais, talvez por causa desse overclock que eu dei uma mexidinha e talvez pode ter baixado bastante também, galera, mas show de bola. então galera, o processo de atualização é esse e vai aqui algumas particularidades. A questão do driver da AMD, hoje eu não tenho 5700XT, não tenho RX 580, RX 570 na minha rig, então eu não vou conseguir dizer para vocês se esse driver 5.11 vai afetar o funcionamento das suas placas, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, se vocês instalarem uma nova versão do HiveOS, um pendrive novo que já vem com o driver 5.11, vocês podem usar aquele Hive Replace para fazer o downgrade para 5.9 e ver se isso vai deixar a sua mineração mais estável, beleza? Então galera, essa atualização só é necessária se você estiver enfrentando algum problema de reinicialização e etc, tanto o upgrade quanto o downgrade, beleza? E outra coisa bem legal que a gente trouxe nesse vídeo foi a questão do modo de manutenção que facilita muito a atualização dos drivers ou qualquer tipo de manutenção, colocar uma placa, tirar uma placa, fazer uma BIOS mod, atualizar BIOS, atualizar qualquer tipo de driver aqui no HiveOS, beleza? Mas galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe o dedo no joinha e no nosso like, se não for inscrito se inscreva no canal, antes de eu falar mais alguma coisa quero dar um recado aqui, cara, Miner Rocks valeu pelo presente, a Miner Rocks mandou a camiseta da blockchain de presente, né? Estilo Madness em Roistar agora, eu estou, vou gravar o vídeo em pé assim, Madness, mas Miner, obrigadaço pela camiseta e vamos lá galera aos recados do final do vídeo, galera, criei o clube de membros no YouTube, já fiz uma live inclusive, exclusiva com os membros do canal e também criamos hoje, dentro do Discord do BernaCripto, uma sala específica para os membros do canal de áudio e de texto, texto, qualquer inscrito ou qualquer membro do YouTube consegue ver áudio, somente os Franks User conseguem utilizar, tá certo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para a notificação e se você quiser ter essas vantagens de uma live exclusiva, um canal do Discord que eu vou estar mais presente para responder as perguntas ali, fazer alguma coisa de tela, ajudar as pessoas, também se torne um membro do Franks User que você vai ter essa vantagem também, beleza? Obrigado por assistirem mais um vídeo, obrigado por estarem junto comigo e como todo vídeo meu no final, galera, fui!